Em algum momento você saiu do SBT e foi pra Globo. Pois é, né? Na verdade, igual meu pai falava, ele sempre falava, ó, do dia pra noite pode ser que você perca isso aqui. Nossa, que medo, teu pai. É, e ele falava, mas ele falava no sentido, tipo, saiba que você não é o que você faz, você é o que você é. Nossa, teu pai sabe muito, teu pai. É, então ele mais falava isso nesse sentido, pra eu, tipo, não achar que minha vida acabou porque eu não tenho mais esse emprego, entendeu? Óbvio, até porque você terminou na Globo, né? Então não era exatamente que acabou a vida. E terminei com o meu sonho que era música, né? Não, não, continuou, continuou, as Masked Singer. Hoje tenho vivido, literalmente, do meu sonho que era música. Então quando eu parei de fazer TV, eu achava que era TV que eu tinha que continuar, porque assim, quase ninguém sabia que eu cantava. Então eu falava, meu Deus, o que eu tenho é televisão, eu tenho que continuar fazendo TV. E na verdade as coisas foram se caminhando pra música, então foi bom, porque sem essa pausa... Porque dá pra fazer os dois também, né? Também, né? Depois que quando eu fui contratada pela Globo, eu já tava com a minha carreira musical, mas foi uma obra de TV que super deu pra conciliar, assim. Então hoje eu tenho espaços, assim, eu consigo conciliar. Mas na época era mais uma questão de ideia mesmo. Eu não me via com uma outra opção de vida, assim. Eu fiz aquilo por tanto tempo que até o meu sonho, que era música... Mudou. Mudou. Achei, eu tinha esquecido. Já tô aqui mesmo, aqui mesmo. Eu sei cantar, mas não é o meu... Sei lá, não via mais como o meu grande sonho, mas era. Só tava ali muito, muito adormecido. Então essa saída brusca da TV foi muito bom, porque me acordou e acordou meu sonho de novo. E como foi o Masked Singer? Ah, foi muito legal. Foi numa fase, assim, que tava estranho pra todo mundo, né? Saindo da pandemia. Então tava todo mundo, tipo, quem sou eu? O que faço? Pra onde vou? E por mais que eu já tinha começado a desenvolver algumas coisas musicais ali, nesse meio tempo, eu já tava com planos de sair do gospel. Então eu tinha uma ambição pra um grande trabalho naquele momento. Só que com a pandemia, você não tinha muita perspectiva de como você ia fazer as coisas, né? E aí apareceu o The Masked. E eu falei, cara, já tá tudo parado. É The Masked Singer, né? The Masked Singer. Aí eu falei, já tá tudo parado. Esse programa... Eu achei uma loucura, a princípio. Eu achei muito legal. Pelo amor de Deus, quem cantar, fantasia, eu já achei muito louco. Aí eu falei, mas o que eu tenho, né? Tipo, agora? Não tenho nenhuma novidade. Então vamos pra essa aqui. Essa oportunidade deve ter batido por algum motivo. E eu achei super interessante. Mas também ninguém sabia muito o que ia ser. Aí conforme a produção do programa foi me contando mais, eu fui entrando ali, entendendo como ia acontecer. Eu conheci os produtores musicais que super me deixaram participar do processo. Então eu fazia as minhas próprias produções vocais em casa. Começou a ser muito divertido participar do programa. E aí eu falei, cara, realmente essa pode ser uma porta pro Brasil entender que eu sou cantora. E foi, né? E foi, porque logo nos primeiros programas a galera já via que era eu. E aquela voz começou a ser reverberada. A galera começou a ouvir, eu ouvi toda semana ali uma coisa diferente. E no final, de fato, era eu, mostrei minha cara. E foi muito legal fazer uma... Como se fosse uma associação oficial daquela voz com aquele rosto, né? Então, não mais tipo um rosto só conhecido pela carreira na TV, mas um rosto conhecido pela voz, que era o que eu queria. E aí, na própria vitória do programa, eu já lancei o meu primeiro álbum, Fora do Gospel. E aí virou Priscila. E aí virou Priscila. Foi um pouco depois. Foi nesse álbum de agora que tá chegando. Mas lá no comecinho do projeto que a gente começou a lançar. Mas foi já a minha saída. Então, eu meio que já tava desenhando essa coisa toda. Foi o primeiro passo, digamos, do que eu tô fazendo hoje, assim. Então, foi muito legal, porque calhou perfeitamente num momento ideal pra tudo isso acontecer.